Toda criança sonha com castelos, quando ela é verdadeiramente inocente, quer lugares maravilhosos, ver coisas bonitas, facilmente pensa no céu. É a inocência, reflexo da inocência de Deus. E Deus, ele tem um castelo? Hoje temos uma memória extraordinária, uma comemoração fundamental, que é a memória do Imaculado Coração de Maria. Por que celebrar o Coração de Maria e não Maria inteira? Por uma razão muito simples, que a Igreja quis concentrar a nossa atenção nesse órgão que simboliza tanta coisa, sobretudo para os judeus. Para os judeus, quando nós vamos ver com calma o Antigo Testamento, até o pensamento era feito no coração. Está dito na Escritura, ele revelará os pensamentos de muitos corações. A minha alma engrandece o Senhor, Nossa Senhora vai cantar também. Derrubou os soberbos de coração. Nosso Senhor vai dizer aos fariseus, por que murmurais em vossos corações? O coração era onde se fazia tudo. Depois, com a influência grega, nós concebemos que se pensa com a cabeça. E de fato, talvez esteja mais apropriado. Mas para o judeu, não. Para o judeu, se pensava com o coração. Aquelas coisas que eram muito intensas, se faz no coração. O coração era sagrado. Era uma coisa extraordinária. Está bem. Celebrar o Imaculado Coração de Maria, nós estamos entrando num santuário. Num santuário sagrado. Onde está o mais profundo do ser de Nossa Senhora. Onde estão os grandes desejos dela. Os grandes amores. Os grandes sofrimentos. Onde tudo se condensou ali. Mas mais do que isso. Há autores, teólogos místicos, que disseram coisas extraordinárias sobre isso. Há um autor que disse o seguinte. Que Deus criou para nós um paraíso. É o céu. Para nós e para os anjos. Mas está bem. Deus quis construir para si um paraíso. E o paraíso de Deus é Nossa Senhora. O Imaculado Coração de Maria. Quando Deus quer descansar. Metaforicamente. Deus busca o Imaculado Coração de Maria. E na festa de hoje. Está esse convite para nós. Vamos para o Imaculado Coração de Maria. Vamos viver lá. Vamos viver dos pensamentos dela. Das alegrias dela. Dos sofrimentos dela. Quando nós tivermos uma angústia. Recorramos ao Imaculado Coração de Maria. Senhora. Minha Mãe. No vosso Imaculado Coração. Vós sabeis o que eu estou sofrendo. Porque o vosso coração é sensível. Como nenhum que ouve na história. É o coração de uma mãe. Porque Nossa Senhora é sobretudo Mãe. Ela é a Mãe de Deus. E Mãe Nossa. Um coração que foi feito para ser Mãe de Deus. Como não vai entender nossos problemas. Recorramos ao Imaculado Coração de Maria. Hoje é a festa da confiança. O Coração de Maria é onde está a solução para tudo. Onde está a força para qualquer dificuldade. Onde está o alento nas provas. Onde está o ânimo naquelas situações mais perplexitantes. O Imaculado Coração de Maria nunca te vai abandonar. E a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo dê sobre vós. E permaneça para sempre. Amém. Deixe seus comentários, seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Música 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 Música